que parece-me estar no sistema virtual, muito importante para todo o setor. Agradecer a presença do Geraldo Magela, assessor do Instituto dos Sindicatos e Organizações Cooperativas do Estado de Minas Gerais. A Seng, Aline, que aqui representa a FAENG. Muita honra te receber aqui, Aline. Cleido Eduvige Santos Laia. Ah, tá. Então, de forma remota, o Cleido é regional de Minas Gerais, lá da Superintendência Regional da Conab. O Armando, presidente da Associação de Cafeicultores do Brasil. Marco Valério Araújo Brito, presidente da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de Três Pontas. Arnaldo Botrel, presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas. Bernardo Canguçu Guimarães, coordenador da Cafeicultura da EMATER. Bernadino, perdão. Bernadino Canguçu. E Arnaldo Botrel, também presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha. É um prazer muito grande, infelizmente, por questões de isolamento físico, não social, mas físico, nós estamos trabalhando com esta forma, e assim que forem chamados a usarem da palavra, poderão se deslocar até a tribuna do plenário e fazer o uso da mesma. Declaro aberto a nona reunião extraordinária da Comissão de Agricultura e Agropecuária, Agroindústria e Agropecuária, da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Essa presidência registra a presença dos seguintes deputados. Aqui no plenário, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Duarte Bechi, deputado Cleiton, professor Cleiton e, de forma remota, o deputado Ulisses Gomes. Havendo coro, declaro aberto a presente reunião. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se-á aprovada e solicita a subscrição da mesma. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão e debater a busca de soluções diante dos impactos causados pela forte geada que atingiu várias regiões mineiras, prejudicando severamente a produção, simultaneamente com a seca que permanece, Eu gostaria de informar aos convidados que nós vamos fazer aqui uma rápida apreciação da matéria já colocada, que são os requerimentos para aprovação, e voltaremos para a nossa pauta principal, que é a questão da geada. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 8.785, barra 21, 2021, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer seja formulado voto de congratulações com a Fazenda Irerema, pela conquista da medalha de ouro na edição de 2021 do concurso de azeites de oliva, realizado na Itália, denominado Evo Joc International Oliveroy Contest. Senhores deputados, eu indago de vossas excelências se eu posso fazer a leitura de todos os requerimentos e depois colocar em votação para adiantarmos a reunião. Requerimento 8.815, de autoria do deputado Gustavo Mitre, requer seja encaminhada aos senadores Antônio Anastasia, Carlos Vianne e Rodrigo Pacheco, pedido de providências para a criação de novas medidas de socorro para os produtores agropecuários do Estado fortemente atingidos pela geada neste inverno de 2021, especialmente quanto às novas linhas de financiamento, bem como para programação por 12 meses, prorrogação por 12 meses do pagamento das parcelas assumidas em financiamentos e custeio. Requerimento 8.816, de autoria também do Gustavo Mitre, requer seja encaminhado ao governador de Estado e Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido de providências para a criação de novas medidas de socorro para os produtores agropecuários do Estado, que foram fortemente atingidos pela geada neste inverno de 2021, especialmente quanto às novas linhas de financiamento, bem como para a prorrogação por 12 meses do pagamento das parcelas assumidas em financiamentos de custeio. Requerimento 8.818, do deputado Ulisses Gomes, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que esse órgão, como gestor e agente executor do Fundo Estadual do Café, Fê Café, acione com urgência os mecanismos de apoio aos produtores de café do sul de Minas, afetado pela forte geada que atingiu a região nos últimos dias, assim como toda a cadeia de produtores de café que ofereça apoio à cadeia de produtores de frutas e verduras e legumes, que foi fortemente afetado também pela geada, gerando uma perda parcial da produção. Em discussão, os requerimentos oralidos. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Antônio Carlos Arantes? Como vice-presidente, eu não posso votar, presidente. Ah, tá. Eu já acostumei tanto com Arantes na Comissão de Agricultura que... Perdão, viu, Antônio Carlos? Isso é força do hábito. Como vota o deputado professor Cleito? Eu voto sim a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Duarte Bechir? Sim, em todos os requerimentos, senhor presidente. Como vota esse presidente, também vota sim. O deputado não vota não? O deputado não vota não? Não, o deputado já está votando. Este deputado também vota sim. Considera-se aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do excelentíssimo deputado Leninha. A deputada que esta subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater os projetos de lei em tramitação na Assembleia, que dizem respeito à questão dos agrotóxicos, que eu prefiro dizer dos defensivos, da agrícola. Indagam, senhores deputados, se tem mais algum requerimento para esta fase. Ok, senhor presidente. Eu queria fazer a leitura com a permissão de vossa excelência. Permitido. Ok. Senhor presidente, senhores deputados, professor Cleito e Arantes, Ulisses, que está remotamente conosco, e os convidados para a audiência de hoje. Senhor presidente, nós temos nessa casa muitos parlamentares que criaram aqui as suas histórias de vida, de exemplo, de trabalho, dedicados a um determinado segmento. E é indiscutível que a posição do deputado Antônio Carlos Arantes sempre foi muito na defesa dos interesses do homem do campo, da agricultura. E ele nos dá a oportunidade de, além de conviver, também de muito compartilhar da sua sabedoria, homem trabalhador que é, pequeno produtor, ex-prefeito. E ele já defendeu aqui a questão dos queijos em Minas Gerais, que ganhou as fronteiras do Brasil. Foi um trabalho que ele fez aqui à época. E eu me lembro, deputado Antônio Carlos, com toda a modéstia, vossa excelência, foi cogitado para ser secretário de Estado pela capacidade, pelo desprendimento com esse segmento tão importante de Minas Gerais. E por que eu trago essa fala no início? É porque, junto com ele, eu estou tendo a oportunidade de trazer um debate que vai também engrandecer a região de Diamantina, já tão famosa a região de JK. Lá estão produzindo o queijo artesanal, caracterizado queijo da região de Diamantina, que, assim como o IBIA, o Canastra e outros tantos, quer ganhar sua notoriedade e o seu espaço. E o processo para isso já está tramitando junto à EMATER. O que nós queremos com esse requerimento, especialmente nessa minha fala, é oportunizar que o povo da região de Diamantina venha numa audiência pública, que convidemos a EMATER, que convidemos outros segmentos do Estado para ouvi-los, dar oportunidade, discutir. E, com isso, deputado Arantes, professor Cleiton e presidente, nós vamos poder, além de discutir, dar um caminho mais célere ao reconhecimento do queijo de Diamantina. Porque o processo, ele é amoroso de natureza. Nós estamos enfrentando pandemia e nós vamos oportunizar que o povo da região de Diamantina venham para essa casa, nessa comissão, apresentar o seu pedido de reconhecimento do queijo da região de Diamantina. Eu, particularmente, já estive presente, trabalhando naquela região, mas experimentei o queijo é realmente uma delícia. E essa casa, fazendo esse trabalho na audiência pública, muito contribuirá com o processo de reconhecimento do queijo da região de Diamantina. Esse é o meu encaminhamento, pedindo o apoio dos colegas para a aprovação e que nós possamos fazer a audiência pública o quanto antes nessa casa, presidente. Obrigado, deputado. Só para comentar também esse requerimento, estou importando o deputado Duarte Becher, com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Onde eu tenho o prazer de assinar, como sendo aqui também coautor, a verdade é que o queijo mineiro, ele realmente estrapou as fronteiras de Minas e até do Brasil, hoje na Europa, ganhando prêmios internacionais. E em função do crescimento dessa atividade e do reconhecimento, e quem experimenta o queijo mineiro, ele não para de ser um consumidor direto, então nós vemos que a evolução é tão grande, inclusive na Canaça, depois que tivemos o reconhecimento, o deputado Eli conhece bem a região do Araxá, do Sacramento, os melhores queijos do mundo sendo feitos ali. E agora nós podemos falar em todo o Estado com a evolução muito grande. E o queijo lá da Diamantina, eu falo que eu já experimentei, eu tenho pessoa que é família que é de lá, que a gente tem contato direto. E realmente é fantástico. Como agora também, a Diamantina está descobrindo a uva, e logo o vinho, se Deus quiser. Eu acredito que até já tenha. Ou seja, então, Minas Gerais, cada dia surpreende de forma muito positiva, e esse requerimento, essa audiência, esse reconhecimento, terá todo o nosso apoio. Muito obrigado. Deputado Duarte Bechir, não, oportuna a colocação do presente requerimento, que eu coloque em votação os dois requerimentos apresentados. Como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim em ambos os requerimentos, seu presidente. Como vota o deputado professor Clayton? Voto com muito prazer, aos dois requerimentos, já parabenizando o deputado Duarte Bechir por essa iniciativa, presidente. Este deputado também vota sim, aprovados os requerimentos. Pela ordem, presidente. Rapidamente. Eu só queria pedir a vossa excelência e a assessoria, se nós pudéssemos agilizar a marcação dessa audiência, ainda para o mês de agosto, ou no mais, na primeira quinzena de setembro. Tá. Deputado Duarte, eu só para ilustrar o presente requerimento de vossa excelência, nós estamos já com pré-agendado uma reunião para tratar do queijo artesanal de Minas Gerais. Minas Gerais, das 55 medalhas adquiridas, ganhas na França, 51 foram mineiras. Pelo queijo da Serra da Canaça, da Serra do Salitre, do Cerrado. E hoje nós temos reconhecidamente o queijo da Serra da Canaça, o queijo do Cerro, o queijo do Cerrado, que fica a associação recém-fundada lá de Monte Carmelo e região. E agora, o senhor traz a brilhante participação de diamantina no queijo, né? Isso é muito importante. Minas Gerais tem hoje 30 mil queijarias artesanais em Minas Gerais. Isso é, representa, não é só tradição, é emprego e renda para muita gente. Tem muitas famílias que produz dois, três queijos por dia e vai no final de semana no perímetro urbano, nas cidades, para fazer a venda do seu produto. Olha, uma das coisas que nós precisamos analisar, deputado Arte Bechir, deputado Antônio Carlos Arante, professor Cleito, hoje, o queijo artesanal, ele sofre as mesmas fiscalizações do queijo empresarial, do queijo industrial. Um é de leite cru, o outro é de leite pasteurizado e não pode ser da mesma forma. Enquanto nós tivermos a fiscalização única para os dois tipos de alimento, de queijos, nós teremos dificuldades em colocar o nosso queijo artesanal lá fora, fora do mercado mineiro, mas muito mais difícil colocar no mercado internacional, porque todas as medalhas do Arte, que foram ganhas, foram de forma clandestina, porque não podia levar o queijo, porque o queijo artesanal de Minas Gerais, o queijo artesanal brasileiro, porque tem outras regiões que produzem queijo artesanal também, ele é permitido até mil unidades formadoras de colônia, enquanto que na França é até 100 mil unidades formadoras de colônia. isso implica em que? Que um queijo que é vendido aqui em Minas Gerais a 30 reais, 50 reais, lá é vendido até 200, 300 euros. Então, nós precisamos fortalecer o nosso queijo artesanal. e nós só vamos conseguir fazer isso através da modificação da lei que faz a fiscalização do queijo industrial e queijo artesanal, que não pode ser da mesma forma. Parabéns pelo requerimento, faz crescer a nossa produção e faz crescer o nosso nome lá fora. Pela ordem, presidente? Eu queria solicitar a essa comissão que fosse comunicado também a comissão de turismo e gastronomia o dia da realização dessa audiência. Perfeita a sua fala, presidente, nós temos discutido demasiadamente na comissão de turismo e gastronomia essas questões que envolvem a fiscalização, a exigência ao pequeno produtor daquilo que está relacionado ao grande produtor. E não dá para comparar. Tivemos recentemente uma audiência pública para discutir a questão das cervejarias artesanais, por exemplo, que envolvem a mesma coisa que o senhor disse. Quero aqui também dizer que é extremamente importante a participação do deputado Duarte Besti da nossa comissão porque são aspectos que a gente tem discutido. Discutimos, por exemplo, a questão do queijo artesanal da Alagoa, queijo esse que foi capaz de mudar a história e a vida de todo o município. Discutimos a questão do queijo de Cruzilha e gostaria muito de contribuir também com essa questão tem certeza que o nosso presidente da comissão deputado Mauro Tramonte também gostaria de participar dessa audiência então eu solicito a comissão de agricultura que façamos em conjunto com a comissão de turismo e gastronomia essa audiência pública. Obrigado, presidente. Professor, esse convite já foi, já está sendo formulado. A comissão de gastronomia é muito importante nesse análise da questão do queijo artesanal mineiro. Presidente, só pela ordem, eu recebi aqui da assessoria sempre muito competente e providencia tudo enquanto nós estamos discutindo aqui, nós temos cerca de dez regiões reconhecidas. Cerro, Araxá, Cerrado Alto, Paranaíba, Canastra, Campo das Vertentes, Triângulo, Jequitinhonha, que é o Cabacinha, Serra do Salitre, Mantiqueira de Minas, Alagoa, que é sozinha Alagoa, é o queijo específico, e Bitipoca. Então, nós temos todas essas regiões reconhecidas, essas estão prontas, são reconhecidos esses tipos de queijo. E o de Diamantina, ele vai vir com ingrediente à parte, é uma das cidades mais importantes de Minas Gerais, é uma cidade que, além do queijo, ela é uma cidade que inspira a beleza, a história do nosso país, do ouro, e agora, tendo a oportunidade de discutir o seu queijo, eu tenho certeza que vai engrandecer muito o já contexto dos queijos reconhecidos em Minas Gerais. Quero parabenizar a vossa excelência, presidente, que já está tendo o cuidado, o carinho de tratar esse assunto, de todas as regiões, dando a elas a oportunidade de mostrar o seu produto. E ao deputado professor Cleito, porque participa conosco, nos chamando para compor com a Comissão de Gastronomia, que tem tudo a ver com o debate aqui. Então, é uma oportunidade que está sendo criada aqui hoje, que eu quero registrar a vossa excelência e os parabéns também ao professor Cleito pelas duas comissões estarem sempre juntas discutindo que tem tudo a ver uma com a outra. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado Eduardo Peixi. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater e buscar soluções dos impactos causados pela forte geada que atingiu várias regiões mineiras, prejudicando severamente a produção simultaneamente com a seca que permanece prejudicando todo o setor produtivo rural de Minas Gerais. Nós já registramos a presença, as presenças aqui e de forma virtual. Eu passo e pergunto ao deputado Antônio Carlos Arantes autor do requerimento que dê origem a esta reunião para fazer as suas considerações iniciais. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria que já colocasse na tela um vídeo com seis minutos onde tem vários depoimentos mostrando a real situação principalmente da cafeicultura de Minas Gerais. Depois eu tenho um áudiozinho nos 30 segundos também. Nossa. depois eu falarei. O fazendeiro Cícero de Souza o Cícero é um grande produtor aqui para a nossa região pensando aqui no sul de Minas é um produtor que está no dia a dia no meio da lavoura não tem esse negócio de mandar a distância não alta tecnologia fazenda muito bem cuidada olha que situação tem duas cacetadas seca e agora a geada não é Cícero? É cacetada em 2019 teve uma geada eu tenho 185 hectares de café sempre adensado nesse estilo aqui então nós fomos afetados primeiro com a geada de 2019 que eu estava esperando de colher em 2020 em torno de 10 mil sacos colhemos só sete porque a geada pegou um pouco depois recuperamos a lavoura vai recuperar aí veio a seca de 2020 aí ela acabou de rebentar aí nós não ganhamos nada esse ano eu vou coer duas mil sacos a lavoura está preparada para o ano que vem de novo tudo arrumadinho como vocês estão vendo tem tanto de fúria que tem aí essa aqui foi empanhada de maquininha essa semana já tirou um tanto da fúria dela estava um espetáculo dá uma olhada para ver como é que está então o produtor está apertado aí eu estive conversando com o presidente da cooperativa e disse para ele que se ele não prorrogar as minhas travas de café e eu não tiver um auxílio do Banco Brasil eu não dou conta de pagar eu não vou pagar a conta é isso aí cara você vai pagar sim se Deus quiser é o produtor é de emocionar né gente um homem que trabalha e como ele trabalha e olha que sofrimento agora com dívida no banco com dívida nas cooperativas e a lavoura dele nessa situação então ministra isso aqui vai chegar na senhora ministra dona doutora Tereza Cristina essa é a realidade de muitos produtores isso aqui é produtor que paga a conta é produtor que tem que tem sangue nas veias e que aí coloca o seu suor para defender o Brasil gente aqui ó nós estamos com um jovem produtor é o Anderson Arantes quantos anos você tem Anderson? tem 26 anos 26 já você mexe com café desde quando? desde desde criança nasceu debaixo do pé de café né pois é essa daqui são 22 hectares 22 hectares e a gente percebe que é uma lavoura muito bem plantada de alta tecnologia a seca o ano passado pegou ela nós tentou colocar uma irrigação para acudir mas e não não deu tempo não deu tempo é ou seja então seca aí tentou recuperar com irrigação ter um investimento alto irrigação não custa menos que uns 10 mil por hectare fertilizante à vontade porque aqui as coisas são muito bem feitas e safra zero agora vem a geada safra zero de novo ano que vem porque tem gente que está achando que o pessoal plantou café em área imprópria e não é né Anderson é qual que é a altitude a altitude aqui está dando 1.043 metros 1.042 1.043 isso ou seja é uma área que jamais imaginaria a tegeada em termos de para costear a lavoura como é que você está pensando porque você vai ter que gastar dinheiro uai eu não sei Antônio fica até uma coisa custosa porque tem que ter uma provocação das das contas porque tem as as travas breganha tem café travado a 500 e poucos reais e você tem que entregar esse café e não produziu e não produziu e já juntou esse ano que nós tínhamos que entregar não produziu e do ano que vem nós já perdemos mais da metade da safra na região inteira é é situação muito grave né gente um jovem que acreditou no café que acredita no campo que acredita no Brasil e está aí uma situação complicadíssima aqui você não acha uma folha de café verde zero é zero chance a fazenda Santa Helena município Santa Antônia da Amigria estado de São Paulo produtor Januar Arantes grande produtor de café e hoje vindo aqui essa surpresa triste há dois dias atrás de januário essa geada conta com o pessoal aí a real situação olha hoje Antônio Cárcio primeiro quero agradecer a tua visita aí provando e comprovando aí o seu comprometimento com o povo mineiro e nós aqui estamos na divisa aqui nós temos fazenda em Minas também você está mostrando a sua preocupação com os cafeicultores mineiros e nós realmente estamos muito triste e além disso abalados financeiramente por conta desse agravante dessa geada dos últimos dias que assolou nossa propriedade aqui em 100% aqui é um dos casos que foi em 100% nessa propriedade que nós temos contamos com 200 mil cafeiros aqui e infelizmente não sobrou nenhum pé então nós estamos aqui hoje sem saber o que fazer com isso daqui qual será a atitude daqui para frente mas contamos com as atitudes do governo as autoridades competentes da área para que venha socorrer esse povo mineiro que faz parte da cafeicultura mineira nós já tivemos um problema da estiagem longa que foi o ano passado já comprometendo a safra desse ano e agora infelizmente a geada acabou levando o resto que levou a lavoura por total para você ter uma ideia do prejuízo nós tínhamos uma previsão de safra aqui para o ano que vem de 3.500 saques que hoje representa 3 milhões e meio de reais infelizmente isso reduziu a zero porque ele só vive da cafeicultura aqui no sul de Minas da cafeicultura e esse com certeza estará aí à beira da fome então é em suas mãos que nós depositamos toda a nossa confiança toda a nossa esperança hoje para que esse problema seja amenizado aí com alguma atitude das autoridades competentes então senhora ministra eu tenho certeza que a senhora vai acolher com muito carinho com muita atenção o pedido do nosso deputado Antônio Carlos que hoje ele é o nosso representante na cafeicultura aqui do sul de Minas aqui muito obrigado Antônio Carlos mais uma vez conta comigo Januari que eu ajude Presidente eu queria só passar um áudiozinho de uns 30 segundos um minuto aqui também de um produtor de milho que é daqui da região Antônio Carlos que é o Patrick Brown que é o presidente do Sindicato Rural de Bontes Pá quero te parabenizar aos demais deputados da comissão aí pela realização da audiência pública e por tratar não apenas dos problemas na geada como também os problemas da seca aqui em Bontes Pá nós não temos produção de café que foi severamente atingida pela geada que aconteceu no final do mês passado mas aqui nós temos aqui nós foi muito atacado pela seca a segunda safra aqui ou safrinha que a gente tira aqui ou faz ela após fazer a primeira safra de soja faz o plantio de milho ou de sorgo ou nas áreas que tem a pecuária principalmente pecuária de leite que o município é uma das maiores bacias leiteiras de Minas Gerais faz a primeira safra faz a silagem e replanta de novo faz um novo plantio de sorgo ou de milho a segunda safra nossa aqui nós tivemos 100% de perca ninguém colheu nada de março pra cá praticamente não choveu e essa segunda safra ela depende muito dessas chuvas de março de abril inclusive de final de maio do mês de maio as últimas chuvas das águas também que não ocorreram esse ano então nós tivemos muita perca aqui e pra acabar de interar esse ano ainda tivemos mais uma mais uma coisa que atrapalhou ainda o despacho já é um polo de irrigação nós já temos a irrigação estabelecida aqui no município pra muitos anos principalmente por áreas de pivô central e aonde que a gente fez faz o plantio da soja faz dependendo dependendo do ano a gente faz de duas a três safras e quem plantou milho esse ano após a safra de soja teve um ataque severo de cigarrinho aqui que reduziu a produtividade mais drástica drasticamente mesmo aqui a nossa média histórica aqui até eu como produtor aqui o ano passado eu colhi na mesma área uma área de pivô irrigada aqui eu colhi cento e oitenta sacos foram colhidos agora no mês de agosto agosto do ano passado eu acabei a colheita agora esse ano de cento e oitenta eu colhi para quarenta por cento colhi apenas quarenta sacos então eu colhi vinte vinte e cinco por cento só do que eu colhi o ano passado mesmo em área irrigada então esse ano para nós produtores rurais mineiros tivemos esse problema da giada aí que afetou muito o café aqui no município nós também tivemos área afetada porque tem área dessas de pivô aí que tiveram foram afetados pela giada mas a seca nos afetou muito e a cigarrinha também nos prejudicou muito senhor presidente primeiro obrigado aí por aceitar e assinar junto este requerimento tão importante obrigado também deputado Eduardo deputado Cleito por estar participando desta audiência tão importante mas realmente o produtor está vivendo um momento muito difícil a giada severa mas estão falando em vinte por cento da área produtiva do café mas quando a pessoa perde vinte por cento qualquer perca já é muito o problema é que determinado produtor ele não perdeu vinte por cento ele perdeu foi cem por cento ele está numa área que foi cem por cento afetado e esse caso do menino Anderson do Januário eles perderam foi cem por cento numa área acima de mil metros de altitude então não foi abuso não foi que a pessoa desceu para plantar café no lugar que não podia não então é muito sério mas não foi só aqui o patrícula do sindicato rural a fala dele serve para o estado inteiro a seca talvez hoje o prejuízo que a seca está causando é maior ainda do que a giada porque pegou todas as atividades produtivas é o caso do leite que foi muito afetado devido a baixa produtividade dos grãos e da qualidade também devido a cigarrinha é o caso da banana principalmente na região de Delfinópolis perdeu-se muita banana hortaliço nossa região tem muito tomate foi uma perca sul de Minas então né deputado Artes nem imagina vir na região da Fernão Dias Cambuí por ali afora toda Andradas com muitas flores meu amigo Reginho com um prejuízo de mais de 4 milhões só em flores não é brincadeira enfim em todas as atividades as percas são muito grandes e a maior preocupação principalmente do café é que os produtores já vem de uma seca do ano passado que fez com que tivesse muita gente produção zero esse ano ou 30% no mínimo mínimo a menos grande parte do café onde está o café arábica podemos falar de uma perca provavelmente uns 50% aí da nossa produção e isso é muito representativo e esses produtores que estão hoje com travas nas cooperativas e muitas vezes não tem o café para entregar e muita gente com vencimento no banco agora logo logo não tem dinheiro para pagar então essa semana inclusive já estive no Banco Brasil na segunda-feira segunda-feira na outra eu estive na Ematera onde a Ematera está dando todo o apoio na questão dos valdos técnicos está fazendo um mutirão para para fazer com que todos os produtores que tem principalmente os pequenos não só não vai nem cobrar o valdo como todos têm acesso a esse valdo no Banco do Brasil onde eu fui recebido inclusive estará conosco aqui já está conosco aqui via remota o diretor de agronegócio que é o Bruno estará aqui manifestando conosco nesta reunião o Bruno Gonçalves Machado Machado Gonçalves do Banco do Brasil que inclusive nos atendeu de forma muito positiva muito atenciosa que eu fiquei inclusive muito animado com as nossas conversas então presidente o objetivo desta audiência como conversamos antes é de provocar provocarmos está aqui a secretaria da Agricultura aí a nossa secretária Ana Maria inclusive esteve em Alfenas junto com a ministra da Agricultura foi importantíssima a vinda dela a Alfenas para ela ver em loco esta situação está aqui a nossa FAING da Federação da Agricultura aqui com a Miny o Geraldo Magela da Alcegne que é a Organização das Cooperativas então é muito importante nós estarmos sintonizados para discutir ações que venham da condição para o produtor não só ações de curto prazo imediato mas também de médio e longo prazo porque café por exemplo não adianta se resolver o problema dele hoje se não tiver intempéries para frente no mínimo vai dois anos para voltar a produzir e determinados produtores nem dois anos porque vai ter que replantar a lavoura completa tem lugar que parece que a lavoura não vai nem brotar então o prejuízo é muito sério e esses produtores são eles que mantêm esse país de pé são eles que mantêm o emprego rápido mantêm o agro aí bombando para o Brasil na balança comercial fazendo a diferença mas ele ele não está pedindo aqui nenhuma esmola ele não está pedindo ele está pedindo aqui um socorro pedindo um socorro um apoio porque tendo o apoio dos órgãos públicos ele voltará se Deus quiser a produzir e gerar riqueza e desenvolvimento cuidando bem de suas famílias então confiamos muito no nosso governador Romeu Zema tive com ele ontem o dia todo isso tem sido pauta do nosso governo Romeu Zema amanhã estarei em Brasil espero inclusive falar com a ministra estarei discutindo esses assuntos em Brasília com as lideranças e esperamos fazer a nossa parte valorizando o nosso produtor rural em todas as áreas e nesses momentos que estão mais dificuldade em São José de Café devido ao volume de dívidas e de o custo de produção ser muito alto também mas ainda assim todas as áreas temos problemas e queremos aí fazer a nossa parte muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a esta reunião gostaria também de dizer que essa geada acontecida agora em junho ela trouxe vai trazer prejuízos até maiores do que aquela geada de junho de 94 ou de maio de 79 ambas foram terríveis e esta agora pode trazer prejuízos superiores a essas duas geadas ela vai afetar em torno de 19, 20% das lavouras de cafezais o que representa 77% no sul de Minas e 21% no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba isso é preocupante e se nós não buscarmos o objetivo principal dessa reunião que é debater e buscar soluções para esses impactos que vão trazer grandes prejuízos nós sabemos que de acordo com a Associação Nacional dos Produtores de Café pode chegar a 60% a perda da produção de café no Brasil e principalmente em Minas Gerais agora com essa geada então que é a grande região cafeicultora sul de Minas Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba isso realmente é preocupante mas eu gostaria de passar a palavra a pessoa que vai poder nos ajudar muito nessa questão que é a secretária Ana Maria Valentim prazer muito grande ouvir a senhora secretária boa tarde deputado Eli boa tarde deputado Antônio Carlos vocês me ouvem sim perfeitamente primeiramente pedir desculpas pelo pequeno atraso a gente já tinha uma reunião agendada com o governador de monitoramento há dois meses então não tinha como cancelar na última hora mas o doutor Albania já está aí presente e nós estamos já começando como o doutor Antônio Carlos falou nós estamos desde o primeiro momento muito preocupados com a situação tivemos oportunidade de estar em Alfenas com a ministra e depois eu fiz um sobrevoo com apoio da polícia militar e é um quadro muito triste muitas muitas lavouras afetadas e muitas lavouras inclusive as marchas de represas que nunca outrora sofreram fiadas também queimadas então é uma situação muito delicada que nós fizemos nessas últimas semanas desde então fizemos várias reuniões com os produtores através das cooperativas associações e federações e elaboramos então um documento com as com as pontuamos quais que seriam as demandas mais urgentes principalmente nas questões financeiras de prorrogações e de de novos recursos para renovação do parque cafeeiro novas operações de custeio suspensão das parcelas de investimento alongando as parcelas não só do ano que vem mas também do outro porque o café não se resolve rápido também é ajudar aqueles produtores que não tem custeio que alguns pequenos produtores tem dificuldade de acessar crédito devido a diferentes restrições que o sistema financeiro impõe então esses produtores também são motivos de preocupação porque eles não tem nenhum custeio para prorrogar o que eles têm são dívidas junto a revendas e junto às cooperativas diretamente então às vezes a gente preocupa em pedir simplesmente uma prorrogação de pagamentos e esses produtores não são atingidos então são várias demandas que estão sendo compiladas nessas reuniões que foram feitas pelo Estado ao longo da semana passada também as gerências da EMATER se reuniram localmente com as cooperativas da região para poder buscar quais que são essas demandas os casos diferentes para que a gente possa um documento único que reflita todo o setor para que a agricultura do Estado levar para o Ministério o mais rápido possível para que a gente possa enquanto as discussões já estão acontecendo lá no Conselho no Conselho do CDPC a gente a gente já tendo a sinalização de uma reserva do FUNCAFÉ de 1,35 bilhões para a cafeicultura e então por isso que a gente está com muita pressa de finalizar esse documento e levar ao Ministério em relação às outras culturas afetadas principalmente pequenos agricultores que cultivam hortaliças aí também não só no sul de Minas mas também região dos campos das vertentes já tivemos relatos de muitas geadas também e pedidos de pequenos produtores por doação de sementes então agora que a gente já encaminhou terminando e finalizando o documento da cafeicultura a gente vai também olhar para fazer um levantamento das perdas das outras atividades é claro que no primeiro momento às vezes demora um pouco até para o próprio produtor avaliar dependendo do tipo de cultura qual o tamanho do prejuízo então a gente também está a campo orientando o pessoal do café com a orientando o pessoal do café com a questão da desculpa com a questão de aguardar um pouquinho antes de tomar decisão se vai ser arranquinho se vai ser recepa qual que é a atitude de tomar aguardar mais um pouquinho as lavouras então as técnicas de matéria também estão a campo com essa orientação de aguardar um pouquinho a reação da própria lavoura ainda temos ainda alguma infelizmente uma ou outra previsão de mais frente frio a gente tem que observar mais um pouquinho mas enquanto isso as pautas vamos dizer assim de apoio financeiro de prorrogações e de novos pedidos de financiamentos para o ministério já estão sendo finalizado esse documento e aí é o riundo dessas reuniões todas pelo estado para que seja levado ao ministério então acho que a gente eu ainda vou ficar com vocês aqui mais um tempo e qualquer coisa pode me voltar a palavra agradeço muito a oportunidade dizer aos produtores que nós estamos muito empenhados muito preocupados buscando tudo que é possível para poder apoiá-los nesse momento tão difícil eu devolvo a palavra para o presidente muito obrigado deputado Obrigado secretário eu acho que o principal dessa reunião secretária é buscar e promover encontros entre os produtores prejudicados Antônio Carlos Arantes e o setor econômico para equação fazer uma equação de dívidas discutir pagamentos forma que possa realmente auxiliar os produtores rurais que foram prejudicados não só de café mas como vossa excelência disse de banana de tomate de morango no sul de minas de hortaliças que quando o prejuízo vem ele é muito grande para quem a produz então é eu acho que uma das coisas que nós vamos ter que fazer e buscar através da secretaria de agricultura desta comissão viu o deputado Antônio Carlos Arante e o professor Cleito é tentar promover encontros do setor econômico com o setor que foi realmente penalizado passa a palavra ao deputado professor Cleito obrigado presidente a quem eu agradeço o espaço parabenizo pela condução nessa comissão também quero saudar meu grande amigo vice-presidente dessa casa deputado Antônio Carlos Arantes quero saudar na pessoa do Arnaldo Botrel que é presidente da associação de sindicatos rurais do sul de minas a sul meu conterrâneo de Varginha também a quem tive a honra de ser professor do Arnaldinho todos os convidados para essa audiência pública quero também saudar a nossa secretária Ana Maria Soares Valentini e eu queria abordar aqui presidente deputado Antônio Carlos Arante seis pontos que eu acho cruciais para serem discutidos e debatidos nesse momento primeiro que eu quero dizer que a minha família deputado Antônio Carlos Arante foi atingida nessas últimas semanas pelas deadas porque eu venho de uma família de cafeicultores o Arnaldo Botrel presidente que está aqui presente remotamente ele é um dos muitos clientes agricultores do meu pai e toda a nossa região deputado Antônio Carlos Arante sabe muito bem disso ela direta ou indiretamente ela depende da cafeicultura então eu queria fazer algumas reflexões aqui e dizer que essas reflexões elas vêm também com algumas proposições com algumas propostas e até mesmo com algumas discussões que nós poderemos fazer num breve futuro para tentarmos resolver esse problema aqui deputado Antônio Carlos Arante ao contrário de outros deputados que utilizam da dor dos outros para fazer palanque político nós vamos utilizar esse espaço aqui para discutir ideias debater soluções é bom lembrar pessoal que um dos aspectos importantes que pairam sobre a agricultura brasileira não diz respeito somente a questão climática essa questão das geadas nas últimas semanas esse é mais um dos problemas a questão climática foi um problema um agravamento a mais e diga de passagem um agravamento inesperado se por um lado nós temos uma política de desvalorização da moeda uma política cambial que traz algumas vantagens para o setor agrícola que traz maior competitividade a alguns produtos como a soja como o milho como o leite como o próprio café por outro lado deputado ele grilo há um efeito que eu posso chamar de um efeito colateral severo por quê? porque essa política de desvalorização cambial ela eleva o preço dos fertilizantes eleva o preço dos defensivos agrícolas porque todos eles são cotados em dólar isso é o primeiro problema que eu queria levantar aqui daí nossa secretária que está nos ouvindo e que poderia fazer uma interlocução com a nossa ministra da agricultura nós precisamos urgentemente de uma conjugação de esforços entre o governo federal governo do estado no sentido de uma desoneração temporária dos insumos agrícolas essa é uma primeira proposta secretária nós precisamos uma desoneração temporária sobre os insumos agrícolas aqui no nosso estado segundo ponto que eu queria levantar aqui anotei alguns é importante também secretária pensar o seguinte na correção da tabela do ICMS imposto de importação demais tributos e contribuições que pairam sobre os insumos destinados à agricultura vou dar um exemplo aqui o preço da tonelada de adubo a escalada do preço do adubo nos últimos anos deputado Antônio Carzarante sabe muito bem disso também levanta um outro problema o preço do diesel aí a gente tem um discurso que às vezes é contraditório porque fala-se em apoio ao agronegócio mas o que vemos são medidas que contrapõem essa ideia é necessário que esse parlamento é necessário que o congresso nacional senado federal se una em torno de um objetivo específico voltado à proteção verdadeira do agronegócio não uma proteção mediana vou chamar assim terceiro ponto que é importante nós precisamos do apoio técnico secretária da EMATER porque a EMATER ela tem nesse momento a expertise a capacidade de fazer o levantamento dos prejuízos e junto com o levantamento dos prejuízos auxiliar os produtores rurais na renegociação das dívidas bancárias quero conclamar aqui secretária o papel importante que pode ser feito pela EMATER nesse momento e aí a senhora que é uma acadêmica e várias vezes eu já disse isso aqui nós precisamos fortalecer a IPAMIG o papel da Embrapa em Minas das universidades estaduais e federais para que haja investimento em pesquisa voltada para a melhoria para a melhoria genética das nossas plantações para tornar as nossas plantações mais resistentes a essas intempéries climáticas na Colômbia já existe isso secretária pode cair a jada que for as lavouras estão preparadas para isso mediante a muita pesquisa e aí não tem sojeada tem seca tem secas que são prolongadas e é necessário investir em pesquisa nesse sentido quarto ponto ontem dia de ontem a Organização das Nações Unidas apresentou um relatório das mudanças climáticas e todos vocês devem ter acompanhado e as mudanças climáticas assustam a questão do agronegócio ou investimos em pesquisa para preparar para repetição de climas extremos como presenciamos nos últimos dias ou comprometemos drasticamente o futuro da agricultura no nosso estado quinto ponto que eu queria também levantar aqui como proposta concreta é necessário chamar BDMG BNDES Banco do Brasil Caixa Econômica Embrapa Epamig Ematé Secretaria de Agricultura Ministério da Agricultura e principalmente os pequenos produtores rurais para um grande diálogo necessidade de crédito de prorrogação de contratos de entrega de safra refinanciamento substituição de garantia secretária entendeu que realmente é prioridade nesse momento mas sem perder o foco de que existem estudos de mais de 1.400 pesquisadores que já apontam para grandes mudanças climáticas no hemisfério sul nós temos que nos preparar para isso deputado Antônio Carlos Arantes sexto ponto eu quero propor aqui deputado Elegrilo a formação de uma frente ampla suprapartidária para conjugar esforços no sentido de nós buscarmos a desoneração ou pelo menos a carga tributária que incide sobre os insumos voltados para a agricultura inclusive queria já propor um requerimento nesse sentido dessa comissão uma assinatura nossa em conjunto para pedirmos ao Ministério da Agricultura a secretária de Agricultura a desoneração momentânea que seja dos insumos que são altamente necessários para a prática do agronegócio em Minas Gerais da fruticultura da formação da plantação de verduras melhor dizendo porque é uma necessidade nesse momento de resolver de forma crítica o que nós estamos vivendo e é bom lembrar deputado Elegrilo que o choro daquele cafeicultor que estava com o deputado Antônio Carlos Arantes é o choro de muitos porque o café tem uma característica que é sui generis muito muitos produtores melhor dizendo já comprometeram a safra futura porque tem a venda futura do café e não sabem como irão entregar é por isso que a gente não pode ficar aqui só no discurso existem proposições aqui que foram levantadas eu gostaria inclusive de pedir também que as notas taquigráficas dessa audiência pública fossem enviadas ao Ministério da Agricultura para se ter conhecimento lá das propostas que nós estamos fazendo nesse momento muito obrigado agradeço as palavras do deputado professor Cleiton e solicito a assessoria que anote o requerimento formulado pelo deputado para que possamos colocar em discussão lembrando deputado professor Cleiton a questão do valor cambial que eleva os valores do farelo de milho do farelo de soja que encarece muito a produção do leite embora esteja aí comercializando de uma melhor forma ele fica cada vez mais difícil a sua produção principalmente os pequenos e médios produtores porque os grandes produtores de leite eles escolhem para quem vender e o pequeno na verdade é escolhido pelos grandes laticínios grandes consumidores eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do deputado Wilson da Fetaeng que está nos prestigiando e gostaria de passar a palavra para que vossa excelência pudesse fazer algumas considerações deputado deputado nos ouve deputado seu microfone por favor está ligado deputado Wilson liga o seu microfone aí sim aí tá presidente deputado elegrino eu quero em seu nome cumprimentar todos os parlamentares da nossa querida Assembleia Legislativa de Minas Gerais cumprimentar o meu colega de partido que acabou de fazer o uso da palavra o deputado o deputado professor Cleito levar um abraço também cumprimentar e agradecer pelo convite ao autor do requerimento ao deputado Antônio Carlos Arantes por essa situação que passamos há poucos dias em Minas Gerais no sul sudeste e algumas outras regiões do nosso Brasil que foi as baixas temperaturas e com consequência de giadas fortíssimas eu tive visitando algumas lavouras de café horticultura fruticultura floricultura e os prejuízos foram muito grandes eu não quero entrar aqui na fala para parabenizar inclusive a fala do professor Cleito que ele traz alguma proposta muito interessante de pesquisa a ciência ela é sem sombra de dúvida é o instrumento principal vamos dizer o caso da vacina agora da covid se está tendo vacinação porque nós temos sistema de público de saúde no Brasil que é referência mundial e a pesquisa a ciência que nos levou o cientista a produzir a vacina para combater o covid-19 nós queremos que acelera a mesma coisa na produção agrícola nós fizemos há poucos dias tivemos a visita da ministra Tereza Cristina na região de Alfenas visitando mais especificamente a questão do café mas eu passo aqui nesse momento presidente sem entrar em delonga porque eu também estou em sessão do congresso aqui em Brasília deixando também o nosso mandato à disposição junto com vocês professor Cleito Antônio Carlos Arantes o parlamento mineiro porque eu sou mineiro estou deputado federal hoje mas eu sou de fato um agricultor e agricultor familiar da qual a minha propriedade também foi atingida com uma geada muito forte então eu vou deixar aqui o abraço cumprimentar a Assembleia de Minas por essa iniciativa e fazer esse debate para a gente trazer uma solução conversar com o Banco do Brasil conversar com a pesquisa a EPAMIC que é a nossa empresa de pesquisa em Minas Gerais a nossa EMATER através da presidência de todos os técnicos que estão envolvidos que já estão fazendo o levantamento isso foi colocado para a nossa semana passada passada pela presidência a quantidade quantos agricultores foram atingidos o que foi então os nossos sindicatos também tanto os nossos sindicatos ligados a FETAEN como o sindicato também ligado a FAEN que está ajudando nesse trabalho para que nós mandatários possamos trazer uma solução junto com o Estado o Estado e a União para minimizar através de alguma medida esse sofrimento porque quem é produtor de café e eu conheci alguma lavoura toda perdida o café já é uma lavoura perene que ela não produz todo ano nós temos o ditado da roça um ano o café ele veste ele e o outro ano ele veste o dono e esse ano a geada veio e fez aquela esse estrago esse prejuízo então eu quero aqui presidente deixar também o nosso mandato junto enquanto mineiro enquanto agricultor nessa caminhada para trazer uma solução que possa minimizar os agricultores que tiveram esse prejuízo mais forte e ele é mais forte e complicado principalmente para o pequeno produtor porque muitos não fazem o seguro da sua lavoura porque o seguro é caro o Banco do Brasil sabe disso então a gente precisa trazer agora uma medida de alento para ajudar para que esses nossos agricultores continuem na roça produzindo gerando emprego gerando renda e produzindo alimento senhor presidente muito obrigado pela oportunidade obrigado aí agradeço aí a assessoria do deputado Arantes cumprimento aí o nosso colega companheiro de partido o professor Cleito um forte abraço estamos juntos obrigado deputado pela participação eu gostaria de indagar ao Bernardino Cangosul que é o coordenador da parte cafeicuteira da EMATES se ele está em condição de usar da palavra neste momento Bernardino me ouve acho que está com problema eu convido para usar a palavra Geraldo Magela da Silva acessou eu estava com problema deputado me desculpe o Bernardino conseguiu vamos lá Bernardino a palavra é sua deputado me pediram para fazer uma apresentação caso vocês queiram aqui eu tenho condição de fazê-lo posso falar sobre os dados que a EMATES levantou o que vocês preferirem né Bernardino chegou as informações que vossa excelência tem os números já levantados pela EMATES que muito nos importam sim ok eu posso passar aí se necessário por a secretária Ana ela participou de todos esses dados ela pode complementar alguma fala se porventura a gente perca bom pessoal então a EMATES a gente agradece a oportunidade de estar junto a EMATES fez um levantamento junto aos seus parceiros nos municípios onde ocorreram a geada para a gente entender um pouco a escala que atingiu esse fenômeno aí e realmente para mim por exemplo tem 20 e tantos anos de café nunca tinha visto nada parecido pode passar por favor bom as unidades regionais da EMATES nós fizemos esse levantamento nas unidades ali do sul de Minas da região do Cerrado do Alto Paranaíba foram levantados 194 municípios que a gente consultou pode passar por favor desses municípios dessas unidades regionais são compostas por volta de 30 municípios cada unidade dessa e nós temos 32 no estado e nós focamos esses 194 nessas unidades aí abaixo dessas regiões que tivemos o maior dano pode passar por favor dos 194 municípios dos 194 municípios consultados 170 registraram ocorrência de geadas atingindo a área cafeira por favor o município o município a região que teve mais município afetado foi o sul de Minas tendo aí como epicentro a cidade de Três Pontas uma grande produtora uma das maiores produtores de café do Brasil e no Triângulo Alto Paranaíba nós tivemos aí o município de patrocínio como um dos municípios que mais sofreram com a geada mas basicamente foi o sul de Minas e o Triângulo e nós também tivemos ocorrência não tão severa eu fiquei impressionado com isso de geada nas matas de Minas na região de Araponga tudo acima de 1.100 metros é uma coisa impressionante por favor pode passar o percentual de área atingida pelas geadas em relação a área de café por unidade regional na realidade a gente tenta ressaltar aqui que as regionais de Alpenas e Patos de Minas e Guaxupé são as que tem as maiores áreas de café então às vezes até um regional tem um percentual maior mas esses regionais que foram os mais preocupantes isso é muito importante para a Emata entender às vezes a gente passa isso é uma coisa interna mas a gente precisa estar deslocando o tex para esses regionais às vezes o regional não teve tanto atingimento para fazer esses valdos pode passar por favor essa pode passar porque é uma explicação daquele outro pode passar por favor bom a estimativa de área em café isso aí é o que eu acho que vocês realmente é um dado que é mais palpável que todos nós estamos preocupados em Alfenas nós tivemos 52 mil hectares na regional de Alfenas que compõe a cidade três pontas em Guaxupé nós tivemos 22 mil hectares na regional de Lava 19 mil em Passos 19 mil hectares na região de Patos onde está Patrocín 37 mil hectares a severidade realmente maior que atingiu foi no regional de Alfenas e Patos justamente os que tem e o Guaxupé onde tem as maiores áreas atingidas perfazendo um total de 173 mil 679 hectares atingidos pode passar por favor esse aqui no mapa distribuição espacial de onde a geada entrou na área de café a gente tem aqui mais concentrado nessa área que a gente falou nessa parte mais escura e as áreas ali onde compõem três pontas e um entorno de patrocínio pode passar o próximo a área que a gente teve maior atingimento foi na região de Alfenas 52 mil hectares e Patos com 37 mil pode passar aqui a redução do uso isso aí isso aí é um percentual de área atingida em relação à resposta né nos municípios nós tivemos aí 18% dos municípios com a mais 30% do município atingido isso é um número muito alto né então 18.8 tiveram acima de 30% da área total do município atingida de 26 a 30% foi um número alto 20% dos municípios também então teve município que realmente a situação ficou muito complicada pode passar esse é o mesmo explicação do gráfico pode passar bom esse é o percentual de número de produtores atingidos é um dado muito importante também em Alfenas a gente estimou que 2.620 produtores foram atingidos em Guaxupé 2020 na UREG Patos de Minas onde está a patrocínio nós tivemos 1.410 370 produtores e Pousa Alegre 720 Lavras 1.520 é importante a gente ressaltar que em Alfenas Guaxupé e Patos de Minas nós tivemos também maior severidade nas geadas com esses produtores Patos as áreas são maiores então em termos de área foi bem grande também pode passar por favor pode passar necessidade de acesso ao crédito a gente também perguntou fizemos esse levantamento né 45.9 ainda não é possível verificar mas um número muito alto de 48.2 e já precisa de apoio já sentem que precisa de apoio esse não é possível verificar porque na realidade a gente aguarda um pouco essa planta para ver se reage mas tem lugares que já é perceptível que não vai ter uma condição de reação da planta ou vai ter que ser recepa ou arranqueu mesmo então é um número de quase 50% dos produtores já percebem que vai ter que ter algum tipo de socorro pode passar por favor a intensidade das geadas né 74.1 foi possível já estimar a intensidade principalmente onde ela foi mais alta pode passar por favor a intensidade das geadas ela a gente vê aqui quando a gente olha aqui nesse gráfico com o gráfico de aranha ele é um pouquinho ruim interpretar mas a gente vê que Alfenas onde está a região de três pontas teve a maior intensidade seguida de Guaxupé da região de Guaxupé de Lavras Passos e esses municípios em partes de Minas nós tivemos uma intensidade alta também em algumas regiões praticamente perderam tudo mas em Alfenas realmente é um lugar que mais nos preocupação quanto a intensidade bem severa quer dizer afetou a planta internamente também não apenas a geada de capote né pode passar por favor então nessas unidades que a gente falou Alfenas Passos e Guaxupé teve uma geada muito severa né na outras apesar de não ter severa teve lugar que pegou e realmente acabou com a lavoura do produtor né mas no geral ela foi um pouco mais leve pode passar por favor é pode terminou e nesses municípios pessoal a Emma até ela está elaborando os laudos né como o deputado falou lá que a gente fez essa estimativa ela não é uma estimativa ainda final né porque a gente precisa esperar a planta reagir estamos procurando orientar os produtores técnicos existe uma preocupação muito grande porque nesse período também o pessoal costuma tentar vender alguns produtos milagrosos e não tem o que fazer com esse tipo de ação então a gente está orientando o produtor sempre a agir com o técnico da confiança dele seja Dematel de entidade mas que não ficasse comprando coisa aumentasse o endividamento agora não é hora desse tipo de coisa a gente tem visto já essas coisas né estamos apoiando as administrações públicas dos municípios também para tomar decisão em conformidade com a defesa civil né para emissão de decretos municipais de emergência ou calamidade pública a elaboração dos laudos técnicos né tem sido um trabalho que a gente fez nós padronizamos os laudos inclusive para facilitar aí para os agentes avançarem então juntas cooperativas e tudo nós elaboramos um laudo padrão em conjunto com eles e para os produtores familiares a gente está buscando para fazer esses laudos de forma gratuita também deslocamos muitos textos principalmente os da certificação tem mais experiência para essas regiões para estar dando agilidade a isso aí bom é isso aí se vocês precisarem de mais alguma coisa eu estou aqui à disposição né mais alguns esclarecimentos obrigado Bernardino você deu uma aula importante e concedeu nos a oportunidade de ver os números e com isso tanto o presidente dessa comissão como o deputado Antônio Carlos Arantes secretário da agricultura é buscar as soluções necessárias para amenizar os prejuízos desses produtores gostaria de passar a palavra para o Arnaldo que nos acompanha virtualmente lá do sul de Minas prazer Arnaldo palavra é sua boa tarde deputado Eli presidente dessa comissão eu pergunto vocês me ouvem perfeitamente boa tarde secretária deputado Arantes deputado Cleito e demais deputados também deputado Wilson lá em Brasília eu gostaria primeiramente com a licença do presidente e citar o deputado Cleito a menção que fez e a diferença ao nosso nome aqui em Varginha dizer que nós estamos muito bem representados por esse por esse deputado tendo em vista que ele carrega na cintura o canivete carrega o chapéu na cabeça e carrega a gramática no cérebro então estamos muito bem servidos bom falando dos prejuízos muito bem já citados as ações que provavelmente podem ser tomadas com muito respeito eu acho que nós estamos de frente de uma situação muito delicada por ela ser heterogênea até mesmo dito pela própria ministra vindo aqui ao Fenas porque pegou áreas que tem áreas que não foram atingidas agora o que me preocupa é exatamente essa diferença de produtores atingidos e produtores não atingidos o que fazer para equilibrar exatamente ações para esses atingidos nós temos de fato estar atentos a EMATER que fez um trabalho excepcional e eu gostaria secretária e também Bernardino de fazer uma sugestão que eu acho de suma importância a esse importante relatório apresentado aí que é também nós mensurarmos a quantidade de sacas de café que porventura não serão colhidas no ano que vem em 2022 2023 em função do ocorrido e nós temos uma 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 apresentação e nós mostramos a área agora isso representa quanto em milhões de sacas para os para que os produtores para que todos nós tenhamos noção do quanto isso vai impactar o que que eu digo isso porque essas lavouras ou grande maioria dessas lavouras principalmente secretária falando do cerrado que nunca houve histórico de geada são lavouras de alta tecnologia que foram plantadas principalmente o cerrado é uma agricultura nova depois de 94 claro que tem lavouras antigas mas a grande maioria é depois de 94 numa planície que a senhora bem conhece aquela reunião que lá quase que não que não tenha pequeno lá pelo fato da topografia se atinge naturalmente vários e vários hectares de um patamar só não tem o desnível então isso representa e vai representar muito claro que falaram o número de sacas seria precoce mas penso eu claro penso eu claro na minha impressão que no mínimo 10 milhões de sacas vão ser ceifadas dessas duas safas e isso é um fato que temos que ter importância e tem que ser revelado pela EMATER dada a credibilidade e a competência com que ela faz esse trabalho outro detalhe que eu acho importante efetivamente ações que já possam dar a lenda como o professor creio disse o deputado creio essa questão da desoneração a gente sabe que o governo estadual a gente tem acompanhado das dificuldades na maneira em que o estado está hoje já com muito progresso mas ainda com dificuldades financeiras mas então as desonerações ou seja esse raciocínio de desonerar pode ser um caminho importante e possível do governo do estado assim como também o governo federal nós já observamos também as linhas de crédito o CDPC o CDPC é o Conselho Deliberativo de Política Cafieira Nacional nós temos o governo sentado na mesa juntamente com o setor da produção a indústria da torrefação e tudo então esse departamento ou esse conselho ele tem papel preponderante em agilizar exatamente essas políticas e fazer exatamente essa diferença daqueles produtores juntamente com as análises técnicas das ematérias e também das próprias cooperativas e outros órgãos que já juntamente com a ematérias fizeram as suas visitas já detectaram esses prejuízos para que isso para que esse atendimento ou que essas ações para o produtor rural efetivamente já aconteçam essas travas que foram feitas independentemente do valor do café se foram feitas a 500 reais ou a 600 reais e o café hoje está a 700 a 800 isso não importa o importante é que tem um produtor que perdeu toda a sua lavoura ele tinha uma prefixação ele tinha que entregar esse ano vamos dar um exemplo aqui só para ver o tanto que é complexo e o tanto que é urgente ele colhia 100 sacas de café ele fez uma prefixação de 30 sacas 10 sacas para esse ano de 2021 10 sacas para 2022 e 10 sacas para 2023 ora veio a geada que não é culpa do governo nem estadual nem federal nem da secretária nem de negócio é um fato que ocorreu né climático veio sem for a lavoura dele esses 10 sacas essas 10 sacas que ele iria emprestar esse ano ele vai precisar dela para pagar energia elétrica para pagar alimentação dele para pagar o óleo dígio para ter no mínimo a sobrevivência então nós não podemos de maneira nenhuma já pegar esse discurso de que esse ano está tudo bem e está tudo certo não está tudo bem não está tudo certo principalmente para que eles foram atingidos 100% então essa diferenciação secretária que é muito difícil e que nós entendemos e temos a certeza de que a senhora já está muito focada nisso juntamente com o ministro nós entendemos aqui ao fim o seu discurso a sua fala e também da ministra que tem produtores que não foi atingido eu declaro aqui publicamente que não fui atingido felizmente pela geada eu não posso chegar nem devo chegar a algum benefício em função disso essa diferenciação precisa acontecer e isso precisa ser claro nós não podemos de maneira nenhuma prejudicar aqueles que foram atingidos mas temos que ter agilidade como por exemplo de enegar um start nos vencimentos das contas pelo menos bancárias do dinheiro que vem do governo federal tudo que for eundo do federal precisaria já de enegado ter um start para aqueles que foram atingidos que foram a EMATER que prontamente atendeu com os autos e que tem subsídio inclusive jurídicos se for necessário para apresentar nós não podemos protelar isso de jeito nenhum outro detalhe que é importante e que a EMATER trabalhou muito nisso com muita competência foi a seca isso já foi dito para alguns que já alguns que me antecederam a seca que aconteceu no ano passado nós não podemos desatrelar a senhora sabe disso secretário a seca da geada a seca do ano passado atingiu de fato produtores agora nessas entregas de café que eles têm nesse caso específico só para exemplificar não estou impedindo nada eu fui atingido por seca mas não fui atingido por diário então nós precisamos muito do diálogo das cooperativas e das empresas que adquiriram que fizeram as trocas e que nos atenderam naquela hora de se anteciparem para em vez de se defender simplesmente com um impulso firme se anteciparem para ouvirem aos produtores que tenham as justificativas que tenham os laudos e que de fato foram atingidos para fazer as negociações tanto da seca quanto da geada então eu gostaria de dar essa colaboração se me permite eu estou com pouca dificuldade porque estou recuperando do covid mas agradeço muito o presidente Eli deputado Arantes secretária e gostaria muito que dentro desse brilhante estudo e competente colocasse e fizesse a proporcionalidade de milhões de sacos em Minas Gerais e aí depois juntando com São Paulo e Paraná nós vamos ver qual que vai ser o estrago de fato da produção em função da seca meu muito obrigado presidente só para cumprimentar viu Arnaldo quando eu estava aqui formulando os convites eu fiz questão que você fosse convidado porque todas as vezes você participou ativamente deu grande contribuição eu confesso que eu tinha dúvida da sua participação devido ao momento que você está passando aí que passou pela fase pior do covid chapando a pessoa que ficar como você ficou entubado por muitos dias aí você depois você reza para nós porque nós rezamos muito por você viu mas a verdade Arnaldo é que eu estou muito feliz em ver participando com muita lucidez com muita o Arnaldo que eu conheço de tanto tempo viu Arnaldo contribuindo de forma muito importante que é a linha da nossa FAENG você que é dos sindicatos que é da FAENG também então a nossa FAENG muito bem representada e eu fico feliz pela sua presença e principalmente pelo momento que você está passando vou vendo você voltando aí ativa contribuindo para o nosso produtor muito obrigado Arnaldo e parabéns que Deus te proteja e que você possa possa continuar aí recuperando muito bem mas que foi uma alegria muito grande ver hoje como você está muito obrigado viu obrigado deputado obrigado presidente Arnaldo nós agradecemos eu gostaria de salientar que muita coisa que vossa excelência acabou de dizer é servirá como requerimento da minha parte da parte do deputado Antônio Carlos Arantes e do professor Cleito se ele assim se interessar ficamos muito felizes pela sua recuperação a sua participação nós já estamos sabendo que você está em fase de recuperação dessa doença que tem devastado o mundo mas que Deus sempre está do lado dos bons nós agradecemos a sua participação e passamos a palavra a Cleide Edivirge Santos Laia que é superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento Conab nos ouve Cleide Cleide está nos ouvindo talvez o seu som não está ligado agora sim a palavra é sua o seu som está desligado ajusta aí o som enquanto a Cleide está nos ouvindo deu um sinal de mão se está nos ouvindo bom ela o som dela que não está chegando enquanto ajusta esse som eu gostaria de passar a palavra agora para o Geraldo Magela da Silva que é assessor institucional do sindicato e organizações das cooperativas do Estado do Estado de Minas Gerais boa tarde presidente deputado ele grilo boa tarde deputado Antônio Carlos Arantes e demais colegas componentes aqui da mesa em primeiro lugar em nome do doutor Ronaldo Scucato presidente do sistema quero agradecer aqui o honroso convite e parabenizar o amigo deputado Antônio Carlos Arantes também presidente da nossa frente parlamentar do cooperativismo pela iniciativa do requerimento e agradecer ao deputado Alegrilo pelo convite para participar da comissão é importante ressaltar aqui não sendo repetitivo de tudo que já foi dito que pelos que me antecederam e que o sistema Moçeng reconhece e endossa mas o papel do cooperativismo no segmento da produção agropecuária mineira é extremamente relevante e representativo e eu quero aqui elencar que nós temos hoje aproximadamente 50 cooperativas de café produtores de café registrados no sistema Moçeng e com um total de 93.100 produtores o que nos o que coloca inclusive as cooperativas de cafeicultores uma relevância muito grande deputados e demais participantes aqui dessa audiência e os que nos assistem tendo em vista que essas 93.100 produtores cooperados as 50 cooperativas de produtores de café representam 51% do total de produtores associados em cooperativas da agropecuária em geral no nosso estado então os senhores veem a relevância que é a participação dos produtores de café através das suas cooperativas empresas que lhes pertencem as empresas das quais eles participam ativamente e as administram e aqui a OSEG representa exatamente esse conjunto de cooperativas e que geram diretamente 8.800 empregos só nas cooperativas então só eles imaginam a relevância e a importância social que a produção de café tem no estado da geração também como o senhor muito bem colocou deputado Alegreiro na geração de empregos de trabalho renda e que impacta na economia de grande parte do território mineiro então os problemas decorrentes dessa geada e da seca que já acometeu as produções cafeíras mineiras no ano passado e agora as geadas elas trazem um impacto econômico social ambiental de grandes proporções ao nosso estado e isso nos traz grandes preocupações ao sistema como as demais instituições a nossa própria FAENG que é uma instituição parceira da gravidade do tema que o deputado Antônio Casarantes com muita propriedade há algum tempo nós já havíamos conversado meses atrás né deputado da grande preocupação que o deputado já estava antes da geada chegar que era em decorrência da seca já que assolou as produções cafeíras desde o ano passado e isso é importante porque nós temos que ressaltar que também que as cooperativas que as cooperativas de produtores de café produzem produziram ano passado quase 20 milhões de sacas de café e de acordo com dados da CONAP que acredito que a amiga Cleide vai inclusive referendar e colocar esse assunto Minas que hoje produz em torno de 55% do café em nível nacional ele tem uma importante participação das cooperativas da cadeia produtiva do café a relevância é muito grande em 2020 de todo o café produzido no país 31,2% de todo o café produzido no Brasil passaram pelas cooperativas mineiras então é extremamente importante a gente trazer essas informações para que nós consigamos mensurar as dimensões exatas do impacto e daquilo que nós estamos tratando da maior importância nessa audiência e essa representatividade ela sofre para 56,8% em relação ao café produzido no estado de Minas Gerais então de tudo que se produz do café em Minas 57% praticamente passam pelas cooperativas de cafeicultores e a cada 10 xícaras de café produzidas no Brasil 3 são originadas das cooperativas mineiras então isso não terá impacto só para Minas Gerais é por isso que nessa reivindicação levada ao governo federal é importante sensibilizar a área econômica do governo através do Ministério da Agricultura da nossa ministra Tereza Cristina que esteve aqui nós tivemos juntos participando com as demais lideranças ao 100 que esteve presente também nesse encontro com a ministra no sul de Minas como o deputado doutor Carlos Arantes muito bem ressaltou é importante entender que o problema que agrava a cafeicultura mineira ele não agrava só Minas Gerais ele agrava o Brasil ele agrava a economia brasileira agrava as questões sociais do país nós somos o segundo estado do país então o impacto é por demais relevante né e nós temos que ter em conta que as as articulações que estão sendo feitas nós temos desde a semana passada na articulação da Secretaria da Agricultura muito bem conduzida pela nossa secretária Ana Valentini está aqui o nosso amigo também doutor Albanês representado da CEAPA que muito prontamente entendeu a gravidade e convocou os segmentos as entidades representativas do setor produtivo da cafeicultura as cooperativas a FAENG e a OSENG e em conjunto as cooperativas os sindicatos rurais os produtores a FAENG e a OSENG juntamente com um brilhante e excepcional trabalho da EMATER dicas de passagem temos que ressaltar aqui que nós temos essa grande oportunidade de ter no nosso estado organizações do poder público como a própria secretaria através dos seus quadros técnicos a EMATER a EPAMIG como instituições extremamente importantes no desenvolvimento de políticas públicas de apoio e de defesa dos interesses das atividades produtivas que prontamente se mobilizaram um trabalho que a EMATER em parceria com as cooperativas se mobilizou para o levantamento dos danos dos impactos já percebidos imediatamente mas sobretudo também na escuta dos produtores através das cooperativas dos sindicatos rurais das associações para o levantamento das demandas das necessidades que tipo de necessidade da classificação de elencar as prioridades para que fosse apresentado e nós estávamos inclusive ontem no fechamento ontem à tarde em conjunto numa reunião a CEAPA a EMATER as cooperativas ao Seng e a Faeng nós estávamos construindo exatamente esse entendimento de forma extremamente participativa extremamente cooperativa na acepção da palavra para que Minas Gerais possa entregar ao governo federal através da ministra esse documento inclusive será assinado pela secretária Ana Valentini pelo doutor Ronaldo presidente da Osseng pelo doutor Roberto Simões presidente da Faeng e relacionando inclusive as nossas cooperativas que se mobilizaram que atuaram nas suas regiões juntamente com os escritórios regionais da EMATER para esse levantamento e sobretudo também para se mobilizar com relação a elaboração dos laudos técnicos extremamente necessários para dar celeridade e seriedade a todo o processo que precisa ser conduzido com muita responsabilidade porque é preciso separar realmente as situações daqueles que mais como o deputado Antônio Casarantes muito bem ressaltou quando se traz os dados estatísticos é importante ressaltar eu tenho sempre essa preocupação porque sou professor universitário também então a gente tem que ter muito cuidado com dados e informações porque quando você fala de um levantamento de quase 20% você está fazendo um levantamento da média mas dentro dessas regiões impactadas nós sabemos que tem produtores que tiveram maiores e menores perdas mas tem produtor que chegou a perder praticamente 100% da sua produção então é preciso elencar e a preocupação da construção muito bem coordenada pela CEAPA e pela EMATER ontem inclusive nessas discussões foi sempre de elencar as diversas situações que existem dentro desse universo para que as soluções possam ser adequadas para o maior número possível o maior percentual possível de produtores impactados as cooperativas estão fazendo um trabalho com muita responsabilidade abertas no sentido de dar o apoio técnico também em parceria com a própria EMATER mas sobretudo de ouvir também as questões diferenciadas porque não se pode dar um tratamento igualitário para situações de produtores que tem situações diversas tem produtores que precisam de uma atenção diferenciada porque tem impactos imediatos mas um outro percentual terá impactos futuros a partir da safra do próximo ano e das safras subsequentes então as cooperativas estão trabalhando a Osseng aqui em nome das cooperativas quer ressaltar isso deputados de forma extremamente parceira com os órgãos de governo com essa casa no sentido da busca de solução e não faltará obviamente trabalho esforço determinação e boa vontade para perceber as diversas situações e buscar as soluções adequadas então nós estamos aqui no sentido de que é a hora como o senhor muito bem colocou é uma hora de união o deputado também professor Cleito colocou isso deputado Antônio Carlos Arantes a hora de nos unirmos em prol da defesa de algo que é um patrimônio de nós mineiros patrimônio do nosso estado e preservarmos as atividades produtivas geradoras de emprego de renda e que alimentam a nossa economia e pacificam as nossas condições sociais em diversas regiões do estado uma vez que o café é sem sombra de dúvidas o nosso principal produto da nossa atividade econômica da nossa agropecuária mas que tem impacto nas diversas outras atividades então o sistema SEMG quer reiterar aqui esse apoio esse pedido também a essa casa da atenção que já está sendo dada e que nós estaremos juntos partícipes na luta na busca das soluções adequadas definitivas para não só mitigar o problema atual mas como foi colocado aqui anteriormente nós passamos temos que ter ontem eu tive o cuidado inclusive de ler o relatório da ONU nos preocupa e nós temos que ter medidas inclusive preventivas através da ciência através das universidades mineiras que tem relevância que tem conteúdo que tem respeitabilidade mas sobretudo dos órgãos de governo e das políticas públicas também uma atenção muito especial a essa condição porque os impactos são muito sérios são graves e que nós temos que mitigar esses impactos não só do ponto de vista imediato mas já com uma perspectiva também do que pode acontecer nos anos vindouros então o Sistema Osseng agradece essa oportunidade aqui de participar de ressaltar aqui a relevância dessa audiência uma audiência oportuna porque hoje inclusive a secretária estava coordenando toda uma ação subsecretária para levar já de imediato esse documento para a ministra em Brasília até de forma antecipada para a reunião do CTBC hoje porém a secretária ontem ressaltou para nós a importância que ela vai agendar uma audiência com a ministra Tereza para a entrega efetiva desse documento das reivindicações da cafeicultura mineira sobre a liderança do governo do executivo do estado mas obviamente com o apoio dessa casa com o apoio do cooperativismo da FAENG dos sindicatos rurais e de todas as entidades representativas que podem nos ajudar que podem unir o esforço nesse momento então agradeço a oportunidade e o SEMOSENG está sempre ao lado dessa casa dessa comissão e de todas as instituições no sentido de trabalharmos de forma coordenada e cooperada para a busca das soluções definitivas e também os estudos preventivos para que nós possamos mitigar os problemas futuros então obrigado eu que agradeço Geraldo lembrando sempre que o setor cooperativismo que as cooperativas representam um papel importante nesse setor principalmente agora quando nós tivemos um PIB produzido pelo setor produtivo de 4.5 podendo chegar a 5.2 e que naturalmente pode sofrer uma queda com essa queda na produção mineira de café de outros produtos também eu gostaria nesse momento a secretária precisa se ausentar de passar a palavra para que ela possa fazer as considerações sinais secretária Ana Maria Valentim lembrando sempre que Minas Gerais está em ótimas mãos o setor produtivo como o Brasil está em ótimas mãos da Tereza Cristina que tem feito vocês feito um papel importante a senhora para Minas e ela para o Brasil a palavra secretária Muito obrigada deputado Eli eu só quero deixar aqui registrado minha minha alegria em ouvir também fala do doutor professor Cleito a respeito da importância da pesquisa desde que eu cheguei no governo que nós temos lutado muito mas muito para poder reeguer a nossa EPAMIG e o professor ainda tem feito um trabalho brilhante nesse sentido mas nós ainda estamos sonhando esperando a votação daquela PEC para que a EPAMIG possa realmente ter recursos da EPAMIG direcionados diretamente a ela para que possa conseguir planejar e estruturar melhor suas pesquisas em relação ao café nós tivemos um trabalho que foi feito pela EPAMIG lá na região do Cerrado um teste de cultivar com resultados excelentes nós queremos levar ter um projeto pronto para levar isso para mais 34 municípios do estado com esse teste de cultivar para ver as cultivadas mais adaptadas mais produtivas e também EPAMIG tem trabalhos que mostram com a questão de seca mesmo a cultivar que resiste mais do que a outra então é muito importante que a pesquisa venha nos ajudar na resposta na tomada de decisão do produtor se ele vai realmente precisar renovar a sua lavoura o que ele vai poder então mudar a sua cultivar e aí está falando em replantios uma outra grande preocupação que a gente acabou nem citando mas viveiristas também tiveram um prejuízo muito grande tem relatos de viveiristas da região de Três Pontes que perderam mais de um milhão de munos de café então são um elo muito importante da cadeia que também precisa de ser apoiado e os desafios são grandes mas a gente está aqui nessa luta para poder ajudar todos juntos a buscar uma solução para amenizar um pouco as perdas dos nossos produtores de café e também de outros setores que inclusive um dos pedidos que nós tivemos dos produtores é que enquanto que o produtor também seja acolhido e apoiado em outras atividades que ele tem na propriedade de retorno mais rápido que possam ajudar na sobrevivência para a família então o produtor que só tem café mas que ele não vai ter colheito pelos próximos três anos que ele possa ter um aporte de recursos para investimento para investir ou a pecuária leiteira ou que seja uma outra atividade ou uma pequena granja que ele possa ter acesso a um outro recurso também para que ele tenha uma diversificação de uma atividade de retorno mais rápido porque como vai viver uma família esperando aí três anos para poder ter novamente renda então é uma situação muito difícil e isso também foi colocado nas demandas que nós conseguimos captar com os produtores então deputado é agradecer o convite é agradecer toda essa parceria que a Assembleia tem muito importante com a nossa secretaria a gente tem muitas emendas de parlamentares estamos precisando de mais a gente pede esse apoio para que nós possamos continuar levando aí apoio ao nosso setor que no ano passado o agronegócio mineiro cresceu 27% isso foi fundamental para que o Estado conseguisse enfrentar a pandemia então a gente acho que esse ano exatamente por causa da seca e da geada a gente vai ter não vai conseguir repetir aquele número aquilo que o produtor de bom despacho trouxe a respeito do milho é um problema muito sério que está afetando o nosso Estado e que afeta também todo o setor das granjas esse alto preço essa falta de milho no mercado é um momento muito delicado que enfrenta a agropecuária do Estado e a gente está aqui para dentro das nossas poucas possibilidades dar esse apoio buscar todas essas outras ações porque infelizmente o Estado não tem recurso nem política de transferência de renda que a gente pudesse ajudar mas a gente também quer buscar isso principalmente os agricultores familiares que perderam tudo uma ação social para apoiá-los então assim são várias coisas que a gente está buscando e vamos ficar firme aqui trabalhando pelos produtores e agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui até a próxima muito obrigada não falta a palavra Obrigado secretária não sei se a senhora recebeu o convite para amanhã nós vamos lançar a frente parlamentar em defesa do produtor de leite principalmente o pequeno e médio produtor estará presente o presidente da Coprata que é uma das maiores cooperativas do leite do Estado e se a senhora tiver disponibilidade será um prazer mesmo que de forma virtual Obrigado a senhora para o uso da palavra eu convido eu convido o Armando Matiello que é presidente da Associação de Cafeicultores do Brasil Presidente o senhor me ouve ok presidente a palavra é do senhor você poderia abrir o microfone parece que aqui está dando que ele está fechado ok agora sim ouvindo bem perfeitamente perfeitamente então tá bom muito obrigado eu gostaria muito de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes por dar oportunidade de nós expormos a situação da cafeicultura e agradecer a todos que falaram ouvi atentamente gostei muito da opinião da secretária da agricultura que disse que nós precisamos diversificar precisamos mesmo né e penso que o momento é ímpar para nós passarmos a cafeicultura limpo porque o que está acontecendo com a cafeicultura é uma situação muito drástica que nós nunca tivemos uma política tão errônea com relação à cafeicultura no nosso entendimento nós devemos perder esse ano na produção da safra 21 22 por volta de 20 milhões de sacas de café dada seca e a próxima safra somando a seca e mais ageada devemos perder mais 20 a 25 milhões ou seja vamos ter um déficit nessas duas safras por volta de 45 milhões de sacas senhores podem escrever que visitei durante 15 dias as principais regiões de cafeiras com a senhora Rudit Gaines que é uma assessora internacional então está no momento porque senhores eu não posso ouvir mais essa situação de travas tem travas feita com 5 anos bom o produtor assenta o contrato porque ele quer mas ele confia na cooperativa como é que uma cooperativa faz uma trava para 5 anos o que vai acontecer com o dólar daqui a 5 anos com os preços dos insumos daqui a 5 anos e como é que nós vamos resolver essas travas todas agora que estão vencendo com geada com seca e ainda essas vindouras para 5 anos precisamos parar de brincar com os cafeicultores os cafeicultores são homens humildes nós temos 308 mil cafeicultores 175 mil somente no estado de Minas Gerais nós temos 7,4 hectares em média por cafeicultor gente a cafeicultura é feita de pequenos produtores que são iludidos muitas vezes com as condições que são colocadas por travas e outros e temos também os cafeicultores do estado de São Paulo com mais 35 mil cafeicultores só em Minas temos 175 mil cafeicultores está na hora de passar cafeicultura limpa senhores nós exportamos no ano passado 46 milhões de sacas de café a preço viu inclusive nós exportamos quase 3 milhões de sacas de café para países produtores nós exportamos para Colômbia 1 milhão 800 mil sacas e provavelmente nós vamos ter que comprar café para poder suprir o mercado interno nós não vamos poder cumprir com nossas exportações então venderam todos os estoques que tinham na Conab fizeram um negócio mais maluco a cafeicultura está devendo nós recebemos preço vil em decorrência a ganância em decorrência a ganância em decorrência está ouvindo? estamos ouvindo sim caiu aqui estamos ouvindo a ganância de fazer faturamento 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 e o produtor vendendo café a preço barato então essa situação tem que ser resolvida vamos passar a cafeicultura limpa nós tivemos agora só para ter uma ideia uma seca não é uma seca nós tivemos 17 meses agora de março do ano passado até o presente momento somente 4 meses que choveram normalmente que foram novembro de dezembro janeiro fevereiro desse ano novembro de dezembro de 2000 janeiro fevereiro 2001 pô café não é mandar caru então a safra desse ano não vai passar de 40 milhões de sacas ano que vem não passa de 40 milhões de sacas nós tomamos 20 22 milhões de sacas e a exportação então gente para e pensa por que vender tão barato nós temos 40% de participação no mercado e nós estamos entregando café sempre abaixo da bolsa do navio colômbia comprou 1 milhão e 800 mil sacas de café do brasil abaixo da bolsa do navio e vendeu a 30 40 centavos acima ganhou 60 dólares por saca em cima do brasil então as nossas lideranças o senhor me desculpe muito a minha fraqueza tem que ser passado a limpo as cooperativas de café tem que criar responsabilidade nós estamos na audiência pública eu dou o direito de falar isso o senhor me desculpe às vezes um tanto quanto agressivo nas palavras mas essa é a realidade não podemos mais deixar continuar desse jeito outro ponto nós tivemos duas secas que são 17 meses para ver o quarto como eu disse e mais agiado são uma situação caótica então nós temos que resolver a situação da cafeicultura com urgência porque o frio além de ter queimado as plantas ter trazido grandes prejuízos aí como foi muito bem levantado pela Emater onde atingiu o ponteiro dos ramos plagiotópicos onde não queimou o ramo todo mas só de atingir o ponteiro inibe a formação de rosetas para o próximo ano isso é fisiologia não produz alfocina então o ano que vem nós vamos ter uma safra muito pequena mas muito pequena mesmo né gente nós não pensamos nisso então todo ano vamos buscar água na fonte e nunca seca dessa vez secou por irresponsabilidade nós vendemos 46 milhões de sacas de café a 121 dólares em média por saca e se nós quisermos buscar no mercado café para tomar aqui internamente ou recomprar da Colômbia que nós vendemos não tem que pagar 220, 250 dólares a saca olha a falta de responsabilidade do CNC do CNA das nossas entidades me desculpem das federações esse sistema não está correto a cafeicultura tem que ser passada lá limpo não dá mais para suportar essa situação o que eu penso para resolver a situação agora de emergência tanto para o estado de São Paulo como para o estado de Minas onde foi atingido o Paraná nós temos que dar um prazo para os cafeicultores porque nós vamos plantar só o ano que vem até colher mais 3 anos tem que ter uma carência de 4 anos e também nós temos que diversificar como a ministra colocou a secretária colocou e depois dar um prazo de 5 6 anos para eles pagarem as contas porque tem muita gente que vive só do café 7,4 hectares em média quantos produtores tem de 2 hectares 3 hectares que mal dá para poder alimentar a família e vendemos todo esse café a preço vil nós estamos entregando para o mercado internacional senhores entre 5 a 7 bilhões de dólares para vender a preço abaixo de Nova York Costa Rica vende acima a Colômbia vende acima os países africanos vende acima por que que o Brasil tem que ficar vendendo volume fazendo grandes volumes outra coisa fazendo silo eu passo em frente a coxa o pera no projeto Japi e vejo silos café não é silo café tem terroir o café produzido na zona da mata é diferente do sul de Minas como é diferente do norte de Minas como é diferente do estado de São Paulo café tem propriedades organoléstricas específicas e não é para colocar tudo num volume tão grande para fazer grandes volumes em detrimento ao sangue do produtor rural essa política do café tem que ser passada a limpo semana que vem hoje estarei em Brasília e falarei com as autoridades que foram competentes não dá mais outro ponto colocar o preço mínimo ridículo 369 reais para o Arata 263 para o Conilon gente o custo de produção é muito maior do que isso colocaram o preço mínimo lá embaixo por que fizeram isso? para o produtor cair na mão das cooperativas na mão dos traders porque se o produtor tivesse um preço mínimo adequado ele vai lá no banco com o seu recibo de depósito com a classificação do café levanta dinheiro e não tem que ficar fazendo trocas fazendo travas ele pode usar o próprio capital dele que o café é um ativo circulante rápido para que que nós estamos fazendo essa política totalmente errónea então toda a política do café foi destruída em detrimento a determinados oligopólios a determinadas cooperativas e nós não instruímos aos cafeicultores nós associação de cafeicultores do Brasil assim tal estão procurando instruir retomar o que nós tínhamos de política nos anos 90 nós vendemos café até poucos dias atrás a 25% a 30% do que nós vendemos nos anos 80 como pode isso sendo que nós temos 40% do mercado internacional de café gente então vamos partir para uma ação rápida vamos fazer uma para quem tem que plantar o café novamente nós sabemos a Emanter já levantou tudo aí vão dar 3, 4 anos de carência e financiar de plantação de café e dar mais 5, 6 anos para eles pagarem então não é só pela geada nós tivemos a geada e a seca duas duas secas e uma geada o financiamento tem que atingir praticamente quase todos os cafeicultores senhores pensem nisso pensem bem vai faltar 40, 50 milhões de sacos de café por total irresponsabilidade da nossa política eu volto a reafirmar nós temos que passar a cafeicultura a limpo me desculpa minhas expressões da maneira como eu tenho falado mas é a realidade que eu sinto e que eu escuto dos nossos cafeicultores porque eu falo com eles direto um grande abraço a todos obrigado pela oportunidade e desculpe-me pela maneira enfática de falar um tanto é por estar cansado de brigar pela cafeicultura e outro tanto pelo sangue italiano que eu tenho também eu não sei também falar de uma maneira tão calma como se deve ser falado peço desculpa aos senhores mas o que eu disse é de pura verdade é o que está no meu pensamento e que eu vejo no campo um grande abraço presidente Marcelo nós agradecemos eu gostaria de Matiello Matiello perdão presidente Armando Matiello é nós agradecemos e eu gostaria de aproveitar a fala do senhor para solicitar a nossa assessoria conversei aqui com o deputado Antônio Carlos Arantes para formalizar um requerimento solicitando que as cooperativas promova uma solução do problema de forma equacionável para aqueles principalmente aqueles produtores que tiveram venda antecipada e que neste momento não darão conta de entregar o café então nós estamos solicitando através da fala do senhor a quem agradecemos presidente Armando Matiello é para nos dar a oportunidade de ajudar a resolver esse problema que com toda certeza será muito grande para os produtores afetados que tiveram a sua venda a comercialização antecipada passo a palavra muito obrigado parabéns para o senhor ter a sua sensibilidade muito obrigado pela consideração obrigado você passo a palavra Aline de Freitas Veloso gerente técnica do sistema FAENG muito obrigada deputado cumprimento a todos ao senhor em especial em nome do doutor Roberto Simões nosso presidente presidente do sistema FAENG e também ao deputado Antônio Carlos Arantes que requereu esse importante debate hoje para a nossa dessa audiência pública em que debatemos essas perdas para os produtores de muitas atividades produtivas aqui no nosso estado por conta da seca e em especial por conta das geadas que acometeram as nossas regiões mais recentemente pontualmente e aí já destaco algumas ações que o sistema FAENG tem feito com diversas parcerias também mas internamente junto às nossas bases junto aos nossos produtores reforçando e informando e num sentido também de acolher aos nossos sindicatos e aos nossos produtores porque os relatos são realmente muito dolorosos chegam a ser dolorosos como o deputado Antônio Carlos Arantes trouxe alguns relatos aqui de produtores nós recebemos muitas informações dos nossos sindicatos muitas informações dos nossos produtores temos ainda acionado algumas ações também para os nossos técnicos do programa AT&G de assistência técnica e gerencial nas diversas atividades produtivas em que temos do programa AT&G também para que esses levantamentos pontuais caso a caso individualizados sejam feitos porque muitas vezes a tomada de decisão realmente é pelo produtor e para ele mas de acordo com o seu caso como está ali aquela gravidade do que aconteceu na sua na eventualidade ainda com um dado que tivemos a respeito do clima essas últimas três ocorrências de geadas do final de junho para cá foram realmente muito danosas as medidas e as dessa como o Arnaldo Botrel presidente do sindicato de Varginha colocou a importância dessa mensuração da quantificação isso é um ponto que precisa ser levado em consideração mas que a gente entende também toda a complexidade que se dá para isso até porque também como relatado pelo Bernardino e por todos os técnicos que nós temos ouvido e atentado também nossos especialistas internos também no sistema no sentido de avaliar essa recuperação das plantas essa própria retomada da planta para que essas medidas essas medições das perdas sejam realmente tomadas é muito delicado mas a gente vê realmente que a intensidade da geada como foi destacado no relatório elaborado pela Imater nesse levantamento com 170 municípios que a situação foi bastante delicada e a intensidade com que a geada veio especialmente aquela do dia 22, 23 de julho foi a mais impactante foi a que realmente pegou mais municípios e que trouxe mais danos às nossas atividades produtivas pela informação que temos e acompanhamento também com o clima é muito importante que o produtor permaneça em atenção porque há uma previsão de nova onda de frio para essa semana para a semana que vem embora indiquem que essas que as geadas caso ocorram seja de menor intensidade mas realmente as atividades produtivas foram muito acometidas trazendo também informações do sistema FAENG nessas ações no primeiro momento e aí junto aos nossos sindicatos e publicados sempre no nosso portal utilizando todas as nossas redes as recomendações para que os produtores avaliem as suas perdas identifiquem essas informações busquem pelos seus técnicos e ação também de primeira hora junto a Imater reconhecendo a importância da elaboração dos técnicos por essa empresa pública importante também nesse destaque e para o suporte e aí articulação dos nossos sindicatos também junto às prefeituras municipais e outras instituições como as cooperativas também como o Geraldo disse agora há pouco Geraldo Magela nosso colega da USENG dessa articulação fundamental entre as instituições para que nós tenhamos informações suficientes para elaborarmos as propostas sejam emergenciais sejam de médio e longo prazo pontualmente quanto ao as medidas emergenciais do crédito rural também nessas orientações aos produtores e aos sindicatos pensando também nessa reestruturação que aconteceu recentemente no manual de crédito rural no 269 numa parte do manual em que dá essa característica dessa possibilidade ao produtor de solicitar na instituição financeira a prorrogação do seu crédito seja do custeio seja de parcelas de investimento seja em caso dele ter feito a contratação do Proagro quando contratou o Pronaf ou aqueles produtores que tem o Proagro mais também então esses alertas e essa recomendação aos produtores esse suporte essa informação de que existem medidas emergenciais que ele pode lançar mão também é de primeira hora que a gente divulgue e que coloque isso a postos com modelos inclusive dessas cartas podendo ser utilizadas pelos produtores isso também consta no nosso portal do sistema FAENG a gente sabe que outras instituições também tem feito essas recomendações porque é uma ação imediata que o produtor pode lançar mão ali nessa negociação e principalmente nessa notificação junto com o credor e esse é o ponto primordial porque realmente é uma situação que acomete a muitas atividades produtivas a toda a cadeia produtiva em especial na cadeia do café como foi relatado anteriormente por vários dos meus colegas aqui que falaram várias outras pessoas que já disseram também um outro ponto muito importante que é de recomendação para aquele produtor que teve que fez a contratação do seguro rural considerando inclusive a importância dele notificar no primeiro momento a seguradora para que seja feito o laudo para que seja feita a verificação daquele sinistro ali de acordo com os trâmites e no primeiro ponto que aí a nossa assessoria jurídica do sistema sempre nos lembra a importância dos registros fotográficos dos relatos das informações da busca por um laudo técnico que realmente registre todos esses dados que permita ao produtor retratar o que realmente aconteceu na sua realidade é muito delicada toda essa situação mas estamos também nessa busca conjunta por ações emergenciais que atendam a todas as atividades produtivas que atendam aos produtores que atendam às cooperativas e outros players das cadeias porque precisaremos articular ações também para essas cadeias produtivas e em especial na medida do FUNCAFÉ que tem já uma linha em específico de recuperação de cafezais danificados e ela foi lançada e articulada ainda fortalecida no ano passado por conta da seca e esse pedido fundamental ao CDPC agora e com a participação ativa também do Breno Mesquita nosso vice-presidente do sistema FAENG e representante da CNA no CDPC levando aí a importância dessas características como a própria secretária falou hoje dessas propostas que estão sendo levadas que foram construídas em conjunto aqui em Minas Gerais para café e cultura e que estão sendo levadas ao CDPC também de forma conjunta também destacada pelo Geraldo Magela agora há pouco mas dentro dessa linha de recuperação de cafezais precisamos de algumas características ali sejam melhor orientadas como por exemplo o valor que se dá ali para o custo da produção do café porque 8 mil reais não representa esse custo e é o detalhamento dessa linha de crédito que está aí ofertada para a recuperação de cafezais o volume de recursos 1,35 milhão que já está provisoriamente está previsto para ser liberado eles estão inclusive o CDPC se reunindo nesse momento no Ministério da Agricultura e muito oportuno que seja nesse momento hoje mas essas características da linha precisarão fundamentalmente de algumas adequações para realmente atender ao nosso produtor que tem essa demanda que pode que precisa utilizar dessa linha de crédito que por enquanto está disponível precisará ainda desse debate no Conselho Monetário Nacional no fim desse mês mas queria destacar uma outra informação dessa linha tão logo seja definida no CDPC nessa reunião de hoje seja encaminhado para o Banco Central para o Conselho Monetário Nacional será fundamental a articulação com as instituições financeiras porque eu gostaria de lembrar um fato de que no início no final do ano passado e no início desse ano quando essa linha estava disponível os 160 milhões estavam disponíveis para que as instituições financeiras ofertassem aos produtores rurais algumas instituições financeiras acessaram recursos junto ao Ministério da Agricultura mas quando o produtor chegou para tomar o crédito na instituição ele não estava disponível então por muito mais que nós aqui debatemos e levamos propostas e elas sejam conduzidas e publicadas e ofertadas é muito importante que a instituição financeira oferte essa linha de crédito que é do produtor rural o Funcafé são recursos dos produtores uma sequência de socorro e de apoio para a cadeia produtiva como as demais linhas de crédito do plano agrícola e pecuário para o suporte e ações para os produtores rurais mas que a gente possa ter acesso em tempo oportuno e nas taxas de juros também possíveis de serem acessadas pelos produtores são situações muito delicadas as que estamos passando vamos continuar acompanhando tanto as questões climáticas como estão aí previstas porque tem que acompanhar realmente de perto fazendo orientações aos nossos produtores fazendo as orientações e colhendo informações junto aos nossos sindicatos e nas parcerias com as diversas instituições então reforço aqui a parceria com o sistema de agricultura com a secretaria com a EMATER no levantamento dos laudos na apuração dessas informações também na base e em especial a EMATER nesses laudos gratuitos aos produtores isso é muito interessante aos agricultores familiares saudamos isso porque é muito importante a eles e também aqueles outros aos outros produtores e também nesse suporte para que os municípios tenham a possibilidade de em caso de serem terem algum outro problema situação de emergência ou calamidade pública então muito importante essa ação e com o sistema Osseng da mesma forma reforçando aí a nossa parceria porque nós atuamos e agimos sempre nas parcerias e em prol do produtor rural mineiro em prol do desenvolvimento da nossa agropecuária do nosso agronegócio e fortalecendo a nossa Minas Gerais que nós tenhamos então condições de continuar produzindo e acionando as medidas também contando com a colaboração fundamental dessa casa em todos os momentos e por fim passando aí a esses demais encaminhamentos muito importante uma atuação também do BDMG se for possível tanto na linha do Funcafé quanto outras linhas que porventura ele possa utilizar junto conosco para esse suporte ao agro e aí eu digo também ao BDMG que hoje atua junto às cooperativas de crédito mas também ao produtor diretamente ao CPF porque em muitos casos a oferta do crédito é para aquele produtor que está que é CNPJ então um trabalho conjunto um trabalho organizado pensando em prol da nossa agropecuária e do nosso suporte a quem realmente é a locomotiva e a ação da nossa economia em Minas Gerais e da importância que isso se dá social e economicamente muito obrigada desculpa ter me alongado e a gente segue com as contribuições Obrigado a você Aline muito importante a sua fala acho mais importante ainda quando você diz da promoção do encontro das instituições financeiras para que elas possam oferecer condições aos produtores afetados linhas de crédito a preços de juros que sejam tranquilos e módicos para que os produtores não sofram mais quero aqui agradecer a presença do deputado Bartô companheiro que está aqui e para finalizar a participação dos convidados eu passo a palavra ao secretário de junto subsecretário João Ricardo Albanês da Secretaria de Agricultura e Pecuária Boa tarde inicialmente quero aqui saudar os deputados Eli Grillo e o deputado Antônio Carlos Arantes por essa oportunidade de abrirmos a casa do povo mineiro para ouvir nesse momento um clamor dos produtores rurais frente a uma situação tão preocupante e tão impactante do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico da nossa agricultura agradecer também e ouvindo atentamente Aline da Faeng pela brilhante apresentação da mesma forma do nosso colega o Geraldo Magela representando ao Seng e vejamos que todos aqui nesse momento deputado Eli a convergência nós vendo todos os setores envolvidos na busca de uma alternativa frente a este momento e é deputado Antônio Carlos Arantes a gente vê que 2020 nós vínhamos enfatizando os ganhos que o setor o agronegócio trouxe para a Minas Gerais como a secretária Ana bem lembrou quando nós fazendo uma análise do valor bruto da produção de 2019 com 2020 nós tivemos um crescimento de 27% a Fundação João Pinheiro calculou o PIB do agronegócio e que em média nós tínhamos 18% do PIB de Minas Gerais nós saltamos em 2020 para 22,6% nós os nossos discursos mostrando a pujança e a força do agronegócio em Minas Gerais e até esquecemos que ela que ele é uma indústria a céu aberto e está sujeito a essas intempéries a esses riscos e nós precisamos neste momento juntarmos todas as forças aqui como eu disse a Assembleia o Executivo as entidades para buscarmos essa alternativa de soluções mas vejo também que todo momento de crise é um momento para buscarmos alternativas e vejo que muitas alternativas elas foram encaminhadas e aqui eu não vou relembrar todas mas a convergência foi muito grande em termos da EPAMIG a Embrapa Café de preparar orientações para que os produtores pudessem dar encaminhamento às suas atividades a EMATEC fez um trabalho junto com a FAENG Cafeta Eng ou Seng todas as cooperativas na busca de trazer uma informação quantificando a área o número de produtores as regiões é lógico a preocupação que todos queremos e o Armando Mattiello ele coloca do volume mas é uma atividade muito sensível para estarmos neste momento falando em volume nós precisamos como o colega Bernardino da EMATEC realçou aguardarmos mais um tempo para caminharmos nessa análise a secretária Ana já falou que nós já temos todos os pontos elencados pelos cafeicultores pela FETAENG FAENG que nós na segunda-feira trabalhamos e já uma audiência com a ministra para levar essas reivindicações mas acima de tudo deputado Eli eu vejo que nós temos um instrumento de política agrícola que nós avançamos em muitos instrumentos de política o crédito rural a pesquisa a extensão rural e assistência técnica o cooperativismo mas o seguro rural é um instrumento de política agrícola que ele precisa ser internalizado nós hoje se perguntarmos quem não tem o seguro de um veículo todos nós temos e nós precisamos avançar nesse instrumento de política agrícola que ele é essencial os levantamentos demonstram o impacto econômico e social que os municípios que tem a produção de café serão impactados então nós precisamos pensar que esse instrumento ele precisa chegar aos produtores hoje ele é caro ele é caro existe programas o programa do ministério da agricultura no plano safra tem um plano de subvenção ao seguro rural temos que avançar nessa forma nesse instrumento de política de política agrícola para amenizar esse impacto porque nós não podemos ficar desacobertado frente a esses fatores climáticos então deputados Aline Geraldo eu vejo que esse momento é um momento ímpar do ponto de vista de estarmos na busca de convergência de acionarmos todos os mecanismos para apanharmos os produtores não só os cafeicultores mas há os produtores que trabalham com as atividades de floricultura oleiricultura são atividades que foram fortemente impactadas então precisamos sim dessa concentração para amenizarmos essa situação sucesso a todos muito obrigado aqui pela oportunidade agradeço agradeço a fala do João Ricardo gostaria de lembrar aos colegas de que aqui nós tratamos primeiro da questão da geada nós também falamos sobre a questão da seca que desde o ano passado 2020 tem trazido grandes prejuízos ao leite e ao gado de corte à carne mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade companheiros deputados e dizer que tem um outro setor sofrendo e sendo penalizado que é a piscicultura a piscicultura na região do Triângulo Mineiro no rio Quebranzol entre perdizes e patrocínio e no rio Araguari na represa de Nova Ponte tem sido castigados pela Semig na questão de esvaziamento dos leitos dos rios investimentos de piscicultores na ordem de 20 25 30 milhões estão sendo perdidos dentro do rio porque a Semig não segura água para que esses produtores possam fazer a produção e continuar o trabalho que vem exercendo nós temos produtor com 500 gaiolas 12 toneladas cada gaiola perdendo peixes e mais peixes porque o rio está baixo o leito do rio já lá no setor mais fundo mais profundo não estão conseguindo e nós vamos precisar Antônio Carlos Arantes o senhor que é secretário adjunto nós vamos precisar promover se necessário aqui nessa casa nessa comissão um encontro dos piscicultores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba com a direção da Semig e da Secretaria para que possamos achar o caminho normal o caminho para que os piscicultores não percam não perdam perde tanto com essa estiagem o leito do rio já não oferece mais oxigênio não oferece mais condições para produção nós temos ali em perdizes minha terra nós temos frigoríficos nós temos piscicultores de grande produções como eu disse aqui é sendo penalizados e não acham uma solução uma saída para o problema e nós precisamos essa casa do povo ser usada para ajudar na solução dessa questão tão prejudicial ao setor produtivo de carne que é é a produção de tilápias no rio quebranzói araguari deputado antônio casarantes para as suas considerações finais muito obrigado deputado emir importante essa audiência e vossa excelência não só assinou o requerimento como acatou imediato isso é a prova da sua preocupação com nossos produtores rurais muito obrigado agradecer todos os deputados que participaram presencialmente e online agradecer também todos os convidados da mesma forma e agradecer a contribuição fizemos vários requerimentos depois no momento certo serão votados onde aborda todas as ações que nós julgamos necessários ouvindo aqui nossos representantes e também de nossa opinião esperamos realmente que nossos produtores tenham alívio tenham ações públicas e também de iniciativa privada onde muitos produtores estão devendo para as empresas para as cooperativas que possam dar um fúbigo para os produtores voltarem a ter condição de pagar suas contas e cuidar do seu negócio e voltar a ter produção e produtividade como o produtor sabe fazer tem perdas da natureza tem infelizmente acontecido esses desastres mas sabemos também que de tempo em tempo eu já tive problema de geada em 79 em 81 confesso foi pior na nossa propriedade na nossa região mas chuva de pedra seca como essas confesso que nós nunca tivemos mas que teve no ano passado e agora está nos preocupando bastante mas esperamos realmente que achar possamos achar saída para atender os nossos produtores e para encerrar agradecer também toda a consultoria todos nossos técnicos e de uma forma especial agradecer de forma até lamentando e chateada viu Meirinha Meirinha está deixando nós né deputado Demi ela está aposentando então vai a pessoa aí cuidados de outros de outros rumos né Meirinha você e o Fernando que nós também gostamos muito mas deixa aqui a marca da honestidade a marca da simplicidade a marca da educação e da competência agora Meirinha vai ver o que é bom aqui ela mexe com os deputados os deputados não trabalham mas agora vai mexer com vaca vai em Jesuânia né mexer com vaca é bem melhor sabe Jesuânia ver o Meirinha e vai em Jesuânia esse lugar bacana vai pertinho do Baipendi do Ambari principalmente do Ambari de São Lourenço do Carmo de Minas então ela que gosta também aí do EIT né mas o Meirinha obrigado eu que convivi com você já por 15 anos nessa casa sei o tanto que você é respeitada é competente e que Deus proteja aí você quem sabe eu e o Eli possamos aprovar um requerimento aqui proibindo pessoas competentes e novas de aposentar é uma forma de segurá-la por mais um tempo pelo menos nesse mandato agora quem sabe mas é isso mesmo sabe gente aqui na Assembleia tem tanta coisa positiva tem tanta coisa boa tantas pessoas que a gente gosta e de repente você começa a olhar para trás e eu fico imaginando que há 15 anos era outra turma e tantas pessoas bacanas outros até já tiveram problema com covid que faleceram mas a verdade é que aqui é uma casa aonde você faz amizade muitos amigos e muitas amigas então que Deus proteja aí você enfim agradecer meu presidente agradecer a todos os convidados estamos juntos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã 11 do 8 às 13h30 com a finalidade de debater problemas da cadeia produtiva de leite e na ocasião lançar a frente parlamentar de apoio ao produtor de leite determina a lavratura da ata encerra-se os trabalhos